No Corner Azul, Alonso Dias. Alonso Dias vindo aí pessoal no Corner Azul. Prometo ser uma grande luta aí, uma luta muito boa aí do Alonso Dias, que ele é um atleta mexicano. O Alonso Dias que tem seus 28 anos, 1,75 e está 2 a 1 no seu chardog, no seu cartel de lutas. Contra o atleta Jair Jesuíno, que tem 23 anos, 1,78 e tem 10 a 1 no seu cartel. Uma grande luta aí pra gente apreciar, uma luta internacional do Gladiator 59, diretamente da religião da luta. Com certeza, um lutão, você acompanha tudo aí com exclusividade pela plataforma Acesso ao Show. E ó, é uma luta que promete, promete ser uma grande luta. E você fica ligado, porque tem muita luta boa ainda, lutas maravilhosas de MMA. E aí é o segundo combate aí. O primeiro foi entre Maurício Bad Boy e Luiz Gomes. Jair Jesuíno aí pra vocês agora. Entrando o atleta brasileiro, que tem 10 a 1 e é um atleta que promete aí muito, 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 muito MMA pra vocês. Fez muita porradaria, atleta duríssimo. Alonso Dias é um atleta mexicano, luta internacional aí, entre o grande Alonso Dias e o Jair Jesuíno. E aí é um atleta brasileiro, que tem muito, 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 muito. A naturezaaring é um atleta brasileiro, que tem muito, 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 muito. O Alonso Dias e Jair Jesuíno, pessoal. Uma grande luta que promete ser um lutaço aí entre os dois atletas. A luta é internacional diretamente do Gladiator 59. Começou o combate agora, os dois se cumprimentam, mas já iniciam o ataque ali. Jair Jesuíno já vai estudando seu adversário. Alonso Dias já vem pra cima, tentando mostrar o que veio. Os dois começam a trocar, se estudando. Chute alto agora rodado ali do Alonso Dias. Jair Jesuíno aproximou, entrou ali nas pernas, já quedou. Uma luta muito rápida já, muito emocionante. Vai trabalhando o Jair Jesuíno, vai trabalhando por cima ali. Alonso Dias tá por baixo buscando se desvencilhar. Já entrou numa guilhotina agora. Uma luta muito rápida, muito dinâmica. Jair Jesuíno vem controlando. Ameçou a joelhada, puxou agora pra guarda. Já conseguiu a montada, já vai buscando esse treinamento e acabou. Finalização linda de Jair Jesuíno. Uma linda finalização em cima de Alonso Dias. Luta internacional. Lutaço aí pessoal pra vocês. Grande luta. Grande luta aí pra vocês. Finalização. Alonso Dias e Jair Jesuíno. Jair Jesuíno já partiu. Já entrou no double leg. Colocou pra baixo. Foi trabalhando ali pra buscar uma finalização na subida. Na tentativa do atleta Alonso Dias de subir e sair da posição que tava sendo subjugado. O Jair Jesuíno encaixou uma bela guilhotina ali. E já puxou pra guarda. E levando o atleta a bater ali a desistência. Então por finalização uma luta muito rápida. Muito dinâmica. E Jair Jesuíno mais uma luta pra conta aí. Mais uma vitória pra subir no Chardog. E agora vai ser anunciada oficialmente a vitória do atleta Jair Jesuíno. Após 43 segundos, o vencedor por finalização, Jair Jesuíno. Vitória de Jair Jesuíno aí declarada. Uma luta internacional. O atleta mexicano, Alonso Dias até começou bem. Demonstrou ali uma vontade. Tentou ali iniciar com um chute rodado alto, mas não conseguiu. E tá aí, foi pra conta. Luta finalizada. Vitória do brasileiro Jair Jesuíno em cima de Alonso Dias.